Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Neste período de isolamento social, desejamos a todos muita saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sua preciosa audiência. Olá, queridas e queridos ouvintes, a paz de Jesus em nossos corações. O tema do nosso programa encontra-se na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19. A fé transporta montanhas lá nas instruções dos Espíritos, em seu item 12, que nos fala da fé humana e a fé divina. Leremos agora a passagem evangélica que Allan Kardec principia ao capítulo 19, que tem a ver com a mensagem que iremos comentar. Intitula-se O Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vou e sofrerei? Clase-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou sã. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus Por causa da vossa incredulidade? Pois que, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso se encontra no livro de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Iniciaremos as nossas reflexões com a pergunta que nos leva ao tema do nosso programa Que é fé? No livro Consolador, na questão 354, Emmanuel, a ser perguntado se poderia ser definido o que é ter fé, respondeu Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade Então, amigo ouvinte, podemos dizer que ter fé implica uma atitude contrária à dúvida E está intimamente ligada à confiança Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança De que algo vai mudar de forma positiva para melhor Podemos também, Ricardo, reforçar essa brilhante resposta de Emmanuel Com o ensino de Paulo, quando falou aos hebreus em seu capítulo 11, em versículo 1 Disse ele Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência A fé é também sinônimo de religião oculta Por exemplo, quando falamos de fé cristã ou da fé islâmica O termo fé surge em algumas expressões populares e também no contexto legislativo Vejamos alguns exemplos Fazer fé, que significa acreditar em alguém ou em algum ato Ter esperança Por exemplo, acreditar no cirurgião que vai nos operar Ou no motorista do ônus que vai nos conduzir em segurança Temos também um outro Dar fé, afirmar como verdade Ou boa fé, forma de agir honestamente sem quebrar um compromisso Ainda, má fé, agir de forma intencional para prejudicar terceiros Após essa singela introdução Vamos nos voltar para o texto que analisaremos mais detidamente Ou seja, o item 12 Que nos fala da fé humana e a divina Assinada por um espírito protetor Assim nos ensina No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros É a consciência que ele tem das faculdades imensas Depositadas em germem no seu íntimo A princípio em estado latente E que lhe cumpre fazer que desabrochem E cresçam pela ação da sua vontade Até o presente A fé não foi compreendida senão pelo lado religioso Porque o Cristo a exalçou Como poderosa alavanca E porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião Entretanto, o Cristo Que operou milagres materiais Mostrou por esses milagres mesmos O que pode o homem quando tem fé Isto é, a vontade de querer E a certeza que essa vontade pode obter satisfação Ainda podemos acrescentar Um pequeno trecho do capítulo 29 do livro Espírito da Verdade Cujo título se tem fé Onde Emmanuel nos ensina dizendo Em doutrina espírita Fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver Desse modo, não te restlinjas a confiança inerte Porque a existência em toda parte nos honra A cada um com a obrigação de servir Se tens fé Não permitirás que os eventos humanos Te desmantelem a fortaleza do coração Logo, a fé expressa o nosso sentimento Em relação às razões da vida E às nossas relações com Deus Ter fé é identificar dentro de nós Algo maior que nós mesmos Algo maior que o nosso mundo É reconhecermos-nos criatura e criador É um sentimento cujo germe Clasemos depositado em nosso íntimo E que compete a cada um de nós Fazê-lo desabrochar E crescer pela ação de nossa vontade Sem a fé, a vida perde o seu sentido mais amplo O altruísmo, a caridade, a esperança O desejo de progresso e o bem-estar do próximo Cedendo lugar às satisfações imediatistas Aos prazeres efêmeros E ao egoísmo e ao materialismo Vamos nos socorrer ainda nos ensinos do codificador Que no item 3 do presente capítulo nos diz A fé sincera e verdadeira é sempre calma Faculta a paciência que sabe esperar Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência E na compreensão das coisas Tem a certeza de chegar ao objetivo visado A fé vacilante sente a própria fraqueza Quando a estimula o interesse Torna-se furibunda E julga suprir com violência A força que lhe falece A calma na luta É sempre um sinal de força e de confiança A violência ao contrário Denota fraqueza e dúvida de si mesmo É Ricardo, que bela mensagem A fé sincera e verdadeira é sempre calma Ou seja, quem tem fé não se desespera Não é isso? Maravilhoso! Mas sigamos nosso estudo lendo mais um trecho A fé humana ou divina Conforme o homem aplica as suas faculdades A satisfação das necessidades terrenas Ou das suas aspirações celestiais e futuras O homem de gênio Que se lança a realização de algum grande empreendimento Triunfa se tem fé Porque sente em si que pode E há de chegar ao fim colimado Certeza que lhe falculta imensa força A fé não tem caráter apenas religioso Ela reflete uma confiança Que temos na possibilidade de realizarmos alguma coisa É um precioso instrumento evolutivo Que nos cabe fazer bom uso Afim de cumprirmos nossa missão perante Deus A fé humana se concentra nos interesses materiais E na satisfação das necessidades terrenas E é nesse contexto Podemos refletir Que a fé como confiança Pode ser exercida de duas maneiras A primeira seria a fé em si mesmo Ou aquilo que denominamos autoconfiança A fé e a confiança São duas virtudes que se igualam Kardec Na presente obra Bom dia de segundo o espiritismo Ensina que a confiança nas suas próprias forças Torna o homem capaz de executar Coisas materiais que não consegue fazer Quem duvida em si mesmo A confiança brota da fé A fé por sua vez É um sentimento instintivo Que nasce como o espírito Nas estruturas do espírito Deus coloca todas as virtudes Que se deverão desenvolver com a sua evolução Com o crescimento pessoal A segunda é Ou seria a confiança Ou a fé no outro Antigamente os mais idosos Diziam que a palavra De um homem valia mais do que qualquer coisa Logo, bastava A falta de confiança uns nos outros É que torna a humanidade feliz Se observarmos a conduta das pessoas Verificaremos que a vida entre elas Se complica Quando cresce a desconfiança Nisto reside a origem desta enxurrada De cobras autenticadas Reconhecimento de firma Seus de procedência Etiqueta de holografia Artifícios que encarecem os documentos e produtos Criados pelo homem Para agribar a desconfiança e a má fé Não se confia na lisura do procedimento do outro Daí a necessidade de tantas provas Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si e nos outros A vida na Terra se tornará bem mais singela E fácil de ser vivida Estamos apresentando Evangelho e Vida Apresados ouvintes Estamos de volta com o programa Evangelho e Vida Que hoje aborda o tema A fé humana e a divina E vamos encontrá-la No Evangelho segundo o Espiritismo E no capítulo 19 A fé transporta a montanha No seu item 12 Serafim Essas observações são importantes Para que possamos melhor entender Os ensinos dos Espíritos orientadores E seguindo na leitura e análise do texto em estudo Temos O homem de bem Que crente em seu futuro celeste Deseja encher de belas e nobres ações A sua existência Aure na fé Na certeza da felicidade que o espera A força necessária E ainda aí se operam milagres de caridade De devotamento e de abnegação Enfim Com a fé Não há maus pendores Que se não chegue a vencer Chamamos a atenção Dos queridos e queridas ouvintes Que naquele no entanto Que já admite em si A existência de algo Que continua além da morte Que tem a convicção De que nem tudo lhe acaba Com a vida A visão do futuro De uma vida futura Lhe enche de esperanças Pois sente que suas potencialidades Poderão se desenvolver A partir da ação da sua vontade Para este Muito mais que um simples dogma religioso A fé será a firmeza Na execução da promessa Para a qual ele irá contribuir Decisivamente Pois sabe que a vida imortal Lhe possibilitará um crescimento sem fim Esta é a grande diferença Entre os que ainda possuem a fé cega E os que já conquistaram a fé raciocinada Comenta Allan Kardec No item 6 do presente capítulo Nada examinando A fé cega aceita sem verificação Assim o verdadeiro como o falso E a cada passo se choca com a evidência e a razão Levada ao excesso Produz o fanatismo Em assentando no erro Cedo ou tarde desmorona Somente a fé que se baseia na verdade Garante o futuro Porque nada tem a temer Do progresso das luzes Dado que O que é verdadeiro na obscuridade Também é ou é A luz meridiana E Jesus ainda nos lembra Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E ainda é o codificador que afirma Fé inabalável Somente o é A que pode encarar Frente a frente A razão Em todas as épocas Da humanidade Vamos ler o último trecho Então queridos ouvintes Para a nossa reflexão Desse estudo de Kardec Em que nós estamos trabalhando E tem 12 Que é uma mensagem De um benfeitor espiritual E assim ele nos ensina O magnetismo O magnetismo é uma das maiores provas Do poder da fé posta em ação É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares Qualificados outrora de milagres Repito A fé é humana e divina Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos Da força a quem se trazem E se quisessem pôr A vontade O serviço dessa força Seriam capazes de realizar Ou a que Até hoje Eles chamaram Prodígios E que No então Não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas E nós queremos acrescentar aqui Queridos amigos O item 5 do mesmo capítulo 19 Que vai nos ajudar A compreender Pois Kardec nos orienta De forma muito brilhante Diz ele O poder da fé Se demonstra De modo direto e especial Na ação magnética Por seu intermédio O homem atua sobre os fluidos Agente universal Modifica-lhe as qualidades E lhe dá uma impulsão Por assim dizer Irresistível Daí decorre que aquele Que há um grande poder fluídico Normal Junta ardente fé Pode Só pela força da sua vontade Dirigida Para o bem Operar Esses singulares fenômenos De cura e outros Tidos antigamente Por prodígios Mas que não passam De efeitos de uma lei natural Tal motivo Porque Jesus disse A seus apóstolos Se não o curastes Foi porque não tines fé A seguir Vamos ler uma página Ditada Pelo querido Emmanuel E podemos encontrar Esse texto No livro O Espírito da Verdade No seu capítulo 29 Também iremos Tecer Alguns comentários Na tentativa De melhorar Nossa compreensão Diz Emmanuel Em doutrina espírita Em doutrina espírita Fé representa Dever de raciocinar Com responsabilidade De viver Desse modo Não te restringas A confiança inerte Porque a existência Em toda parte Nos honra A cada um Com a obrigação De servir E continua Emmanuel Se tens fé Não permitirás Que os eventos humanos Te desmantelem A força Do coração Nossa Maravilhoso Pois é Queridos ouvintes A verdadeira fé É operosa Ou seja O homem de fé Age Ante as dificuldades Porque sabe Que Deus Assim o auxiliará E Emmanuel Nesse texto Continua Nos ensinando Diz Transitarás No mundo Sabendo Que o divino Equilíbrio Permanece Vigilante E mesmo Que os homens Transformem O lar terrestre Em campo De lodo E sangue Não ignoras Que a infinita Bondade Converterá Um e outro Em sola Do bado Para que a vida Floresça E prossiga Em triunfo Se tens fé Diz ele Não registrarás Os golpes Da incompreensão Alheia Porquanto Identificarás A ignorância Por miséria Extrema Do espírito E educarás Generosamente A boca Que injuria E a mão Que apedreja Ainda Diz Emmanuel Ainda que os mais Amados Te releguem A solidão Avançarás Para frente Entendendo E ajudando Na certeza De que o trabalho Te envolverá O sentimento Em nova luz De esperança E consolação Amigos O espírito Nos fala Em esperança E consolação E esse momento Em que estamos vivendo Essas palavras Têm uma importância Muito significativa Para todos nós Vocês concordam? E Emmanuel Vai ainda Continuar Nos orientando Se tens fé Não te limitarás A dizê-la Simplesmente Qual Se a oração Sem as boas obras Te otorgasse Direitos e privilégios Inadmissíveis Na justiça de Deus Mas sim Caminharás Realizando A vontade Do Criador Que é sempre o bem Para todas as criaturas Irmãos Precisamos Precisamos aceitar Incondicionalmente Os desígnios Do Altíssimo Emmanuel Continua nos orientando Se tens fé Sustentarás Sobretudo O esforço diário Do próprio Burilamento Através Das pequeninas E difíceis vitórias Sobre a natureza inferior Como sendo O mais alto Serviço Que podes prestar Aos outros De vez que Aperfeiçoando A nós mesmos Estaremos Habilitando A consciência Para refletir Com segurança O amor E a sabedoria Da lei Vencer As nossas Mais tendências Queridos amigos Todos os dias Todas as horas Minutos e segundos Assim Venceremos A nós mesmos Continuemos Nos deleitando Queridos Ouvintes Com os ensinamentos Desses nobres Orientadores Da espiritualidade Vamos apresentar A seguir Belíssimo Poema Do querido Espírito Casimiro Cunha E que se encontra Na obra Parnaso De Alentúmulo Cujo título É Supremacia Da caridade Vamos a ele A fé É força Potente Que desponta Na alma Crente Elevando-o Aos altos céus Ela é Chama Abrazadora Reluzente Redentora Que nos Eleva Até Deus A esperança É flor Virente Alva Estrela Resplendente Que ilumina Nos corações Que conduz As criaturas As almejadas Venturas Entre célicos Clarões A caridade A caridade É o amor É o sol Que nosso senhor Fez raiar Claro e fecundo Alegrando Nesta vida A existência Dolorida Dos que Sofrem Neste mundo A fé É um clarão Divino Refugente Peregrino Quem rompe Trazendo a luz A caridade É a expressão Da personificação Do mestre Amado Jesus A esperança É qual lume Ou capitoso Perfume Que nos Alenta Na dor A caridade É uma aurora Que resplende A toda hora Na empana O seu Fulgor Seja Pois Abençoada Essa fúlgida Alvorada Arraiar Eternamente Caridade Salvadora Pura Benção Redentora Do Senhor Onipotente Com essa Bela mensagem Encerramos O programa De hoje E desejamos A você Que nos ouve Muita paz E muita Harmonia Lembramos Queridos amigos Que os programas São reprisados Aos domingo Às 20 horas Acompanhe A nossa programação A programação Da Rádio Rio de Janeiro A emissora Da fraternidade Fique com Deus E até o próximo programa E se possível Fique em casa Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro